A autoridade administrativa não pode recusar o domicílio tributário eleito pelo contribuinte. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 127. Parágrafo 2º. A autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito, quando impossibilite ou dificulte a arrecadação ou a fiscalização do tributo, aplicando-se então a regra do parágrafo anterior.